Calidjão, teve também aqui a preocupação do Moraes, o Moraes ficou muito preocupado, o Xandão muito preocupado com todas essas denúncias da falha de São Paulo junto com o Verdevaldo, ele estava tão preocupado que ele foi para uma festa com ministros do STF e o Lula, após reportagem Moraes vai à festa com ministros do STF e de Lula, Alexandre de Moraes prestigiou festa da esposa de Gilmar Mendes ao lado de ministros do STF e de Lula após ser alvo de reportagem, isso aconteceu na terça-feira mesmo ontem, uma mansão no Lago Sul era nobre de Brasília, entre os presentes estava um Xandão, horas antes da festa o ministro foi alvo de uma reportagem que apontou que ele teria usado de forma não oficial um setor do TSE para embasar decisões contra a bolsonarista em um inquérito que tramita no STF, a matéria foi publicada pela Folha, a reportagem porém não impediu Moraes de ir à festa de Gilmar, mulher aqui de Gilmar Mendes, além dele compareceram à comemoração os ministros Dias Toffoli, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Nunes Marques, André Mendonça, esse é o Norvana, hein, a Gilmar é o verdadeiro Norvana, conseguiu reunir todas as tribos, Luiz Fux, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Corpo, segundo relatos Moraes estava bem humorado e tranquilo no evento, em uma das fotos a quais a coluna teve acesso o ministro aparece uma rodinha de conversa com Gilmar, Dino Zanin e Fachin, próximo à mesa do bolo e dos doces. Do governo Lula compareceram à festa de Gilmar ao menos três ministros, todos ligados à área jurídica, são eles Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, Ricardo Lewandowski, da Justiça e Vinícius de Carvalho, da Controladoria Geral da União. A comemoração contou ainda com outros ministros de Tribunais Superiores de Brasília, entre eles Bruno Dantas, atual presidente do Tribunal das Contas da União e Reinaldo da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, e o governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também compareceram à festa da esposa de Gilmar. Está aqui o Xandão, tem duas fotos só aqui, que a gente pode ver. Cadê o Xandão? Não estou vendo o Xandão, não estou vendo a careca do Xandão aqui não, hein? Aqui também, tem uma carequinha aqui, por trás ali, dá para ver bem de leve. Mas teve também uma fala do Dino, eles falaram aqui, o Dino estava nessa festa da Gilmar também. Dino defende Moraes após revelação de mensagem, diz que ministro cumpriu o dever de ofício. O ministro Flávio Dino, do STF, fez nesta quarta uma defesa de Xandão a quem pediu o aplauso. A reverência é feita após a falha revelar que o gabinete do ministro solicitou por mensagem, de forma não oficial, a produção de relatórios pela Justiça, para embasar decisões do próprio Moraes contra Bolsonaro. Segundo ele, o colega cumpriu o dever de ofício ao pedir relatórios sobre processos que relata. Nesse momento, ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja cumprir o seu dever de ofício, disse Dino. Confesso que estou impactado por esse questionamento em que o TSE exerce o poder de polícia e manda rolar esses relatórios. Confesso que, desde a noite de ontem, não consegui encontrar em que capítulo isso viola qualquer tipo de determinação da nossa ordem jurídica, decidindo. Minha solidariedade e meu aplauso sempre, afirmou o ministro Flávio Dino aqui, a Folha de São Paulo, né? E o Xandão parece que não está muito preocupado, hein, Calejão? Ali, indo em festa, nem ainda. Não, não está, porque, em última análise, ele sabe que as denúncias que foram apresentadas são absurdamente frágeis. Agora, pode ser que, enfim, o Glenn, o Serapiano, a Folha, eles dizem que tem 6 gigas, né? Se eles apresentarem qualquer coisa, é isso que eu acho que é importante dizer, tá? Se apresentarem qualquer coisa substancial de peso, a gente muda a análise. A gente vai analisar a luz do que está sendo, de fato, apresentado. Se você tiver o Xandão combinando sentença com um promotor e esse tipo de coisa, ou cometendo qualquer flagrante ilegalidade que seja, Bezzi, entendeu? Eu não tenho compromisso. Eu não vou defender alguém que adota métodos lavajatistas. A questão não é essa. Agora, isso aí que foi apresentado, a meu ver, caracteriza uma tempestade artificialmente criada, o próprio Barroso disse isso, e eu discordo de basicamente tudo o que o Barroso fez ao longo da carreira dele. Eu acho que o Barroso é um dos grandes responsáveis pelo lavajatismo, enquanto instituição na nossa sociedade, mas não tem muito como fugir a essa conclusão. É uma tentativa continuada de golpe, no qual os bolsonaristas estão desesperados, estão querendo criminalizar a imagem do Alexandre de Moraes com esse tipo de matéria absurdamente estapafúrdia, entendeu? Que a Folha de São Paulo embarcou, porque hoje a Folha representa os interesses do grande capital financeiro e está ali, de alguma forma, escondida atrás de uma camuflagem de pluralidade, de bom jornalismo, que não é o caso. Você nunca vai ver a Folha de São Paulo falando mal de banco, você nunca vai ver o UOL contrariando os interesses do capital financeiro, nunca vai ver. Então é curioso, porque eles demandam retidão e seriedade e que as coisas sejam expostas na sua integralidade em alguns pontos, em outros não, aí não interessa. Vai contrariar o interesse de quem paga a conta? Aí não. Aí, de fato, deixa esse barato no gelo, porque vai dar ruim.